Para a mãe restou a dor da saudade. Para nós, o sentido de vida mesmo, para a gente, não tem mais sentido. A gente vive pelas irmãs da Raíssa que ficaram. Então, assim, os dias passam e a saudade aumenta mais. Ela é mãe de Raíssa Micaele Rosa Bueno, que morreu num acidente causado por Eduardo José da Silva, de 37 anos. A menina tinha 15 anos na época do crime. Pelas fotos anexadas ao processo, a impressão que se tem é que a caminhonete foi atingida por um caminhão. Mas não, foi um carro de passeio de luxo que causou todo este estrago. 18 de janeiro de 2020, mais de dois anos atrás. Era um sábado, final de tarde, ali por volta das cinco horas. Um carro, uma caminhonete, modelo SUV, trafegava aqui pela BR-153, em Goiânia, sentido Anápolis. Aqui bem próximo, passando o estádio Serra Dourada, do lado de lá, está o setor universitário, e do lado de cá, o setor Jardim Novo Mundo. No carro, quatro pessoas. Dois adultos, marido e mulher, e duas jovens. Uma, filha do casal, e outra, uma vizinha, amiga da filha do casal, Raíssa Micaele, de 15 anos. Uma menina cheia de sonhos, com um futuro pela frente, mas que, infelizmente, teve esse futuro interrompido. Teve a vida ceifada, exatamente neste ponto aqui da rodovia. A família e testemunhas no processo dizem que o homem estaria embriagado. O processo está sendo demorado, sim, porque agora que entrou na fase de instrução, né? Então, assim, agora que estão ouvindo as testemunhas, vai ouvir o acusado, e, para nós, a gente espera todos os dias, sim, que ele venha a pagar, né? Pelo que ele fez. O fato do exame clínico não necessariamente atestar a embriaguez não significa dizer que a pessoa não estava embriagada. As testemunhas, até o momento, aquelas que presenciaram e até conversaram com o acusado, todas elas disseram que ele estava nitidamente embriagado. Há um ano, o advogado entrou no caso para ajudar a família como assistente de acusação. Na época, depois da conclusão do inquérito, Dois processos foram abertos. Um na vara de trânsito e outro na vara criminal. Isso pode ter causado a demora. A denúncia só foi aceita pela justiça na vara criminal em janeiro deste ano. Mesmo em acidentes envolvendo veículos automotores, quando a conduta do agente extrapola a imprudência, a negligência ou mesmo a imperícia, indo para o lado da assunção do risco da morte de alguém, a pessoa assume o risco da morte de alguém com determinadas condutas, ele acaba sendo erigido, digamos assim, encaminhado à vara dos crimes dolosos contra a vida. Porque aí, de crime culposo, passa a ser um crime doloso. Então, ainda que não se tenha tido a vontade de matar a vítima, ele assumiu o risco de produzir a morte daquela vítima. Liguei para Eduardo. Nas declarações que têm que ser feitas, já foram feitas em juízo. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com o meu advogado. O advogado dele, Tales Jaime, também foi ouvido pela reportagem. Entendo que foi um homicídio culposo, um acidente. E as testemunhas que foram ouvidas ontem não acrescentaram absolutamente nada que fosse em desfavor de Eduardo. Lamentavelmente, as três pessoas que estavam na SW4 estavam sem cinto de segurança. Isso aí foi o motivo do falecimento tão precoce daquela menina. E agora é aguardar. O interrogatório dele, nós vamos ouvir mais todos os testemunhas. Se não me engano, um era do corpo de bombeiro, que chegou na hora. E o interrogatório é de Eduardo. E aguardar a decisão do doutor Norival. O senhor acredita que ele não vai responder, no caso, por dolo eventual, não? Por conta de bebida alcoólica, essa coisa? Pelo menos, na minha modestíssima opinião e entendimento, eu não vejo nenhuma característica de dolo eventual. Ele não... Ele foi feito o bafômetro, ele foi levado ao IML, foi constatado que ele não estava embriagado. Ele permaneceu no local, aguardando a chegada da PRF, do IML. A próxima audiência foi marcada para o dia 11 de julho. Nós entendemos que há elementos já suficientes para apontar a necessidade de ele ser julgado pelo tribunal do júri. Ele sendo julgado pelo tribunal do júri, ele vai estar submetido a uma pena de 6 a 20 anos, que é a pena do crime de homicídio doloso, mas aquelas correspondentes às lesões corporais causadas nas outras pessoas que estavam no carro. A mãe ainda acredita na justiça. Eu tenho que confiar, porque eu sei que ele tem que pagar pelo que ele fez. E é assim que eu quero continuar acreditando, né? Até porque a justiça é feita para isso, para todos que erraram pagarem pelos seus erros. E é assim que eu quero continuar acreditando, né?